São 6 horas e 55 minutos e você vai ver nessa edição Os crimes contra a vida Governador Valadares, mulher é agredida e câmera flagra a ação durante programa ao vivo O caso aconteceu no bairro Jardim Alice e o homem continua foragido Um outro caso, um homem de 39 anos foi morto a tiros no distrito de Córrego dos Bernardes Esse caso completo você acompanha aqui nessa edição Um outro caso, um golpe de 68 mil reais Mulher furta dinheiro de um casal de idosos e se dá mal Investigadores agiram rápido e localizaram o pacote E foi devolvido grande parte desse montante às vítimas Você vê as imagens dessa ação da Polícia Civil Tudo isso e muito mais agora no MG Record pela TV Aberta E também pelo Facebook, facebook.com.br TV Leste MG Record pela TV